e por você no Hulk aí caralho e por você no Hulk aí caralho beleza eu também quero eu também quero se não quiser eu vou ficar com 60% preciso de cura né mano primeiramente tem que ter um suporte bom né pronto tô na lateral tô na lateral tem que jogar com calma o que tem que ter vai ter esse tempo cadê 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 o que ele é bem do que ele é bem do que ele é bem do que ele é bem tá aí porra que ele é bem cara Oh my god! Cadê? 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 Cadê?lier0.